Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como faz para colocar aquela borda branca ao redor da tua foto quando você vai criar suas artes ou qualquer coisa que for preciso. Então sempre bem legal ter as bordas coloridas. E eu vou mostrar para você também no meu canal tem como fazer borda colorida. Então se você não viu esse vídeo, só procura aí embaixo que tem vários vídeos legais além desse. Então o intuito do vídeo hoje é como colocar borda branca. Vamos lá para a tela, bem rapidinho, simples, porque é fácil para você aprender. Vamos lá. Muito bem então pessoal, olha só, vamos lá. Vou mostrar aqui para você, primeiramente aqui no Canva. Então a gente vai utilizar o Canva para fazer isso. Se você não conhece, o Canva é uma ferramenta gratuita. Então tem algumas coisas que são pagas, mas não tem problema. Você vai pegar uma foto tua, vou pegar uma imagem aqui. Eu já coloquei um fundo, vocês podem escolher fundo aqui, vindo aqui embaixo. E no fundo, escolher um fundo para colocar aí. E aí eu venho aqui, agora eu escolhi aqui uma foto minha aí. Vou colocar uma imagem aqui qualquer. Então pode ser por exemplo essa aqui. Deixa eu ver aqui. Então pode ser essa aqui mesmo. Eu vou tirar o fundo dela, tá pessoal? Vou tirar o fundo. Aqui no Canva, para quem tem o sistema Pro, você pode tirar o fundo por aqui. Mas se não pessoal, eu vou deixar na descrição também, esse sitezinho aqui, é bem legal. Ele também tira o fundo das imagens. Vou fazer, se você não viu, tem um vídeo no meu canal também como faz, para tirar o fundo. Deixa assim. Já estava assim, e fica assim. Então você pode tirar o fundo. Simplesmente vem aqui, eu clico em abrir imagem. Aqui ó, eu já vou explicar como faz também. Vem aqui para nós pegar aqui uma foto. Vamos ver se tem alguma foto minha aqui. Você pega uma foto aqui, vai abrir. Abriu a foto. Aqui, e aí pessoal? Bom, ah não, desculpa que esse aqui é um outro. Deixa eu voltar aqui bem rapidinho. Então você vai clicar aqui. A foto já está aqui adicionada, não vamos perder tempo. Vamos clicar aqui no Editora Expresso. Eu já vou deixar o link, esse link aqui do Expresso, direto para vocês na descrição, tá? Se vocês quiserem usar também. Então vai clicar a imagem lá, como mostrei. Você vai clicar aqui na tesourinha. Depois vai clicar aqui em recorte mágico, pessoal. E aí vai mudar aqui a tolerância. Deixa o tamanho que você quiser. E vai começar a clicar aqui, ó. Ali, ó, pode ver que já está começando a excluir tudo. E depois que excluiu tudo, você clica em salvar e pronto, tá? Então, uma dica a mais aí. Então vamos voltar aqui. Aqui no Canva, né, então você clica em efeitos. E só vai clicar aqui em background, remover aqui. Ele vai já remover automático, tá? Então você pode estar utilizando lá depois que você removeu no outro aplicativo. No outro programinha que eu mostrei aí. Você vem pra cá, traz a foto aqui já. E beleza, tá? Lembrando, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, né? Então só clica no botãozinho e se inscrever vermelhinho lá embaixo, tá? Se inscreve no canal porque sempre tem notificações, coisas legais aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão aprender várias coisas boas aqui, tá? Então olha só. Clicou aqui, você vem aqui. Agora vamos duplicar essa imagem. Deixar ela primeiro centralizada ao centro aqui, ó. Beleza. Facilita, fica melhor. Aí nós vamos duplicar essa imagem. Ó, duplicamos ela. Aí vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar ela um pouco maior do que a normal. Ah não, desculpa. É, se ele duplicar essa aqui, ó. Eu dupliquei uma errada ali. Não sei porque que ele duplicou errado. Você clica em duplicar. Aqui no cantinho pra duplicar, tá? Você deixa ela maior um pouco do que a outra que tava aqui já. Deixa ela maiorzinha. E aí você vem aqui em efeitos. E aqui vai abrir-se duotone, tá? Provavelmente, se não tiver aparecendo pra vocês como primeiro aqui, pessoal, vai tá aqui pra baixo. Ele vai aparecer aqui embaixo. Você vai clicar nele pra habilitar. Ele vai aparecer logo aqui em cima, tá? Estou esperando ele abrir, então, aqui. Qualquer efeito aqui que ele abrir aqui, ele dá certo pra fazer, tá? Então ele já tá abrindo aqui, tá carregando. Então qualquer um desses aqui dá certo, pessoal. Você pode clicar aqui, ó. Clicou, vai aparecer assim, ó. E o interessante é que você pode mudar pra cor que você quiser, tá? Se eu quisesse deixar o fundo com essa cor aqui, também dava. Mas vamos deixar com o fundo branco. Então agora você vai clicar... Deixa eu voltar aqui, fiz rápido. Você vai clicar aqui de novo, que tem aqui os risquinhos dentro. Você vai clicar de novo aqui pra abrir as cores. Você pode ver que tá rosa e azul. O intuito nosso, então, é deixar tudo branco. Então vamos clicar aqui em branco. Tá, deixamos branco. Esse aqui também, vamos deixar branco. Todo branco, então. Beleza. E vamos aplicar. Clicamos em aplicar. Agora, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos jogar ele pra trás. Vamos vir em posição. Vamos jogar pra trás. E olha aí, pessoal. Claro que agora vamos fazer o quê? Deixa eu jogar posição aqui. Colocar ao centro. Olha aí, já deu uma ajustada. E agora a gente tem que dar uma ajustada aqui, né? Claro que a gente tem que... Daí, dá uma ajustadinha. Deixar melhor. Meu cabelo aqui tá muito doido. Aqui também, né? Não ajudou muito. Enfim, olha aí, ó. Vai ficar legal. Aqui, ó. Dá até pra mim deixar assim, ó. E vocês escolhem como querem deixar, né, pessoal? Aí, um pouquinho maior. Eu vou deixar assim porque eu gostei. Então é isso aí, né, pessoal? Então é isso aí. Tá? Depois vocês podem mexer. Mas eu mostrei o passo de como vocês podem fazer pra deixar com a borda branca. Tá? Claro que depois vocês podem mudar o fundo aqui, ó. Podem mudar pra como vocês quiserem aí, ó. Deixar da forma que tá. Então eu vou aproveitar e vou criar até a capa já desse vídeo. Com esse fundo mesmo. Depois mais vocês vão já poder visualizar, ver como ficou. Branco não combina. Então teria que ser bem escuro mesmo. Então beleza, pessoal. Fico por aqui, então. Muito bem, então, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. E que te ajude agora pra criar, quando você for criar aí suas artes aí. Suas thumbnails pro YouTube. Pra alguma outra coisa aí, então. Né, artes pro Facebook, Instagram. Você pode utilizar essa forma aí. Se você quiser colocar borda, vai ficar bem legal. Tá? Então se for legal, gostou, deixa já o like aí. Se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo sobre redes sociais, tecnologia e marketing digital. Muitas coisas legais, tá? Então eu aguardo você já como um inscrito no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Selecionei dois vídeos. Tem mais dois vídeos aqui do lado. Né, se você quiser, assista. Bem legal. Também botão de se inscrever aqui do outro lado. Então se você ainda não clicou, clica. Não custa nada. Só ir ali e clicar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais.